Fala meus amigos aqui do canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Uma coisa é que quando você vai jogar o tênis de mesa profissionalmente, você precisa ter uma noção desse fato, né? Cada pessoa se comporta de uma maneira, cada jogador se posiciona de um jeito, mas o que eu quero dizer pra você é quando você vai competir ou treinar em alto nível com alguém que é mais forte que você. Você tem que evitar ter medo, você tem que evitar ter medo de fazer movimento, você tem que evitar ter medo de sair na bola, porque até o outro jogador vai valorizar esse fato em você. De saber que mesmo que você tendo um nível abaixo do nível dele, você está querendo evoluir, você está querendo buscar realmente aumentar o seu nível de jogo e você está aproveitando daquele treinamento pra trazer a sua evolução. Isso é muito diferente de você treinar de qualquer jeito e errar qualquer bola e sair em qualquer bola pra atacar em tentar defender qualquer tipo de bola, de qualquer maneira. É diferente, pessoal. Quando você treina de qualquer jeito, ou a pessoa que está treinando junto com você do outro lado, ela percebe, não precisa nem falar. Em duas, três bolas que ela mandar pra você que está treinando de qualquer jeito, ela vai perceber e vai desanimar, vai querer treinar com outra pessoa. Agora, a partir do momento que você está tentando, que você está treinando dedicado, que você está querendo ir pra cima, que você está querendo mostrar a sua evolução, que você está querendo aprender de verdade, você pode não saber fazer movimento, não. Você pode estar fazendo o movimento errado. Você pode estar dando o drive, em vez de estar dando o drive assim, você está dando o drive assim. Você pode estar fazendo isso. A pessoa vai ver que você está afim de querer aprender e aí ela vai te dar toque, vai te dar conselho. Inclina a raquete, muda a raquete, entra mais rápido, entra devagar, entra com força, entra rodando o corpo, entra jogando mais, abre mais o braço, sabe? Faz o movimento, agacha mais, se posiciona melhor. Olha mais a bola. Na hora que a bola estiver passando por cima da rede, você já sai nela. Perceba onde a bola vai cair na mesa. Olha a rotação, olha o efeito da bola. A pessoa começa a te dar um monte de dica e às vezes ela começa a te ajudar em coisa que você nem imaginava, que você poderia fazer. Então, treinar focado e treinar com vontade é diferente de quem não quer treinar. Eu, sinceramente, na hora que eu vou jogar, e eu vejo uma pessoa que não está afim de treinar, que não quer treinar, eu prefiro nem treinar. Prefiro não começar o treino. Se você não está afim de treinar, não vai para o treino, não vai. Abre o videogame, entra na internet, assiste novela, vê filme, não vai treinar. Porque se você não está afim de treinar, se você não quer treinar, se você não quer evoluir, se você quer continuar estagnado, se você não quer mudar o seu jogo, se você não quer ter performance, fique em casa, vai fazer outra coisa. Muda de esporte, vai fazer outra atividade, vai jogar outra coisa, porque senão você vai acabar atrapalhando quem está afim. E isso não tem nada a ver com o nível de jogo e capacidade de jogar e saber jogar. Não tem nada a ver. Você pode não saber fazer nada, nenhum movimento. Você pode não acertar uma bola durante o treino todo. Mas se você se mostrar focado, se você se mostrar com vontade, se você mostrar para as pessoas que você quer aprender, que você quer evolução, não vai faltar ninguém para te ajudar. Todo mundo vai querer te ajudar. Todo mundo vai estar junto com você nessa, vai estar te ajudando, porque, cara, tênis de mesa é assim para todo mundo. Você acha que, aqui no Brasil, como é que a gente começou a aprender tênis de mesa? Ninguém sabia de nada, cara. O tênis de mesa não nasceu aqui. Foi cada professor que começou a dar raça, foi cada aluno que começou a dar raça, a gente compartilhando informação, todo mundo se ajudando, e a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo, sabe? Fazendo movimentos feios, perdendo campeonato fora do Brasil, sabe? Perdendo competições que eram importantes, mas a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo. Vai chegar uma hora que ninguém vai segurar mais, porque a gente já vai ter desenvolvido todos os conhecimentos, e vai começar a colocar o estilo brasileiro de jogar, a maneira brasileira de jogar. Então, pessoal, o importante é dedicação. Se você não está afim de jogar, se você não está afim de treinar, não vai para o seu centro de treinamento, não vai atrapalhar outra pessoa, não vai estragar o treino das outras pessoas. Deixem as outras pessoas treinarem felizes, deixem as outras pessoas evoluírem. Você tem que buscar evolução. Aqui é um papo sério, para quem quer jogar o tênis de mesa melhor, para quem quer buscar performance, para quem quer ser bom, para quem quer evoluir, para quem quer desenvolver, para quem quer um dia acordar, e aprender mais, e ir dormir, e falar, cara, eu aprendi muito mais hoje, eu aprendi demais, sabe? Aprendi muito hoje, as coisas mudaram, eu sou o melhor jogador, eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo, eu estou ficando especialista nessa técnica, eu estou ficando melhor, sabe? E aí começa a refletir na sua vida, você vai falar, mano, eu estou estudando melhor, eu estou me saindo melhor nos estudos, eu estou trabalhando melhor, eu estou tendo mais reconhecimento, a galera está me elogiando, eu acho que eu sou bom nisso, eu quero me aprofundar, e aí começa, sabe? Começa uma onda de coisas positivas na sua vida, por quê? Porque você está motivado, você está tentando, as pessoas estão vendo que você está tentando, é a vontade de vencer, é a vontade de querer ir para cima, e dar o seu melhor, e mostrar que você é capaz. Então, essa energia positiva que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês sejam vencedores, eu quero que vocês acordem para vencer, eu quero que vocês busquem o melhor, através do trabalho de vocês, do esforço de vocês, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, cara, seja jogar tênis de mesa, ou fazer qualquer outra coisa, eu quero que você se sinta feliz, assim, e fala, cara, eu estou me dedicando ao máximo, estou dando o máximo de mim, e eu já me sinto orgulhoso para estar nisso, independente do resultado, e vou dar o meu melhor a cada dia, sabe? Esse é um ponto mais importante de tudo. Então, pessoal, o tênis de mesa, você não aprende só na mesa, não, você desenvolve fora também, você desenvolve com suas atitudes, com aquilo que você faz, querendo dar o melhor de você, tá bom? Muito obrigado por você assistir esse vídeo, deixa o like, compartilha, se você acha que isso faz sentido, comenta aqui comigo, compartilha para alguma pessoa também, que está meio desanimada do tênis de mesa, estava desistindo do tênis de mesa, manda esse vídeo para ela no WhatsApp, nas redes sociais, porque é importante, galera, a gente tem que se unir agora, para realmente ter uma transformação, e todo mundo melhorar junto, todo mundo evoluir junto aqui, eu quero ver os meus inscritos aqui do canal, todo mundo evoluindo no mesmo nível, todo mundo jogando demais, tá bom? Então é isso, pessoal, valeu, e até o próximo vídeo aqui do canal 10 a 10, tchau, tchau.